A última vez que o Brasil teve um presidente aqui para discutir negócio foi em 2012. Chegamos a ter um fluxo comercial entre os dois países de 8 bilhões e 600 milhões de dólares. Agora caímos com pouco mais de 6 bilhões. Eu vim numa bilateral com o ministro para discutir com ele a necessidade de retomarmos as conversas para que volte a crescer o Brasil e a Inglaterra. Uma outra boa novidade é que ele assumiu a responsabilidade de também contribuir com o Fundo da Amazônia. Além dessa visita que tem a posse do rei, eu conversei com muita gente. Além de conversar com o rei, a primeira coisa que o rei disse para mim foi para cuidar da Amazônia. E eu falei, é preciso de ajuda e muitos recursos. Nós vamos cumprir a promessa que nós fizemos de acabar com o desmatamento até 2030. E eu estou pleiteando que a COP30 seja no Brasil, num estado da Amazônia. Ou seja, quem defende a Amazônia no mundo, quem é contra o desmatamento, vai ter a chance de participar de uma COP no coração da Amazônia. Nós vamos presidir o BRICS no ano que vem e nós vamos presidir o G20. Então nós vamos tentar de cuidar de fazer boas reuniões para que a gente tome decisões que façam com que a humanidade comece a acreditar que os governos estão dizendo a verdade quando falam na questão da preservação ambiental. E obviamente que os países que ainda têm floresta estão dispostos a fazer um esforço muito grande, mas é preciso compensar para que eles possam ter um novo tipo de indústria, a chamada indústria verde. É preciso que a gente tenha um outro tipo de produção de energia e nesse aspecto o Brasil está qualificado para conversar com qualquer país do mundo, porque o Brasil tem sua matriz energética, sabe, 80% dela limpa e a gente tem possibilidade enorme agora com hidrogênio verde. Nós temos eólica, nós temos solar com muita possibilidade de crescimento, nós temos biomassa, ou seja, o que não falta no Brasil é possibilidade de energia renovável. Então nessa questão climática o Brasil é potência em energia limpa, o Brasil é potência em preservação florestal.